Música Cadê eles? Eu cheguei aqui em 74, nesse meu local Em 2014 Aqui, tem um vídeo Onde me dirigi para os aspirantes Para os nossos colegas E falei que 4 anos depois Seria Presidente da República Lógico, muita gente não acreditou Mas o que eu posso dar de exemplo para vocês Essa escola aqui É uma vida para todos nós Aqui você passa momentos de alegria E sofrimento Mas como sempre A lição é a melhor possível Vocês aqui tem como Superar o obstáculo E eu falei também em 2014 Que tentaria eu me matar Não é bordo de cristal A minha idade A minha experiência Permitia Antever esses problemas E estava fazendo aquilo Pela nossa pátria Sabia Como não está sendo fácil Comandar o Brasil Mas hoje nós temos um Presidente da República Que acredita em Deus Respeita seus militares Defende a família E deve lealdade Ao seu povo É servir a pátria Sem estar fardado O nosso compromisso A nossa lealdade Com o destino da nação Não é apenas enquanto estamos fardados Ele prossegue Até os últimos dias De nossas vidas Desejo nesse momento Boa sorte a vocês Se dediquem Se preparem Que o Brasil espera De todos vocês